E aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Eu bati a boca no microfone, no... Tudo eu bato aqui nessa porcaria. Bros, vamos entrar nessa caverna mó delícia aqui, cara. Eu preciso achar um baú ou alguma coisa pra guardar algumas coças. Ou a gente fazer por aqui. Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu dou scrap nisso, eu faço mais flechitas aqui, cara. Tem pedra aqui? Tem. Então dá um... Repair. Isso aqui. Nossa machete tá indo pro saco, eu vou deixar pra usá-la só quando a gente tiver pra cortar a carne, né? Que a gente consegue tirar mais. Tá, vamos lá. Tem isso aqui. Vou descer aqui no bagulho aqui. Opa, calma aí, que se não cair aqui já era, né, Jão? Aqui, ó. Vamos lá. Ah, velho. Tem espaço aqui? Ô, droga. Eu tô escutando. Meu irmão, dá pra tu descer de vez aí. Tá ali, é o tiozão. É o tiozão? Como é que tu tá me vendo aqui, Jão? Tô lá longe. Nossa, mãe do céu. Ah, chamou a atenção dos outros aqui. Deu ruim, deu ruim. Vamos sair. Calma lá. A gente caiu, feijão. É, ainda bem que ele quebrou ali, né? Vem cá, vem. Vem cá. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Que delícia de lag. Opa, aí sim. Já era pra tu. Tcharam. Sai daí, Jão. Vem cá, Zé Roela. Aqui, ó. Aqui, ó. Tcharam, 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 tcharam. Vem cá. Bora. Toma. Caiu já era também, pra tu, né? Nossa, não tem nada esses caras, velho. Quantos pontos tem aqui? 11 pontos. Dá pra gente comprar o quê? Bora ver aqui. Knife Guy, será que é bom comprar, cara? Pummel Pit. Pummel Pit é bom que aumenta o dano. Anti-damage aumenta o dano do club, né? O Knife Guy, tá. Depois a gente vê isso. Vamos entrar aqui logo. Pra gente ver o que é que tem pra gente aqui, né? Eu não tô gostando disso aqui, não, Jão. Um fogão. Eita, cogumelo tem que levar, cara. Tá, isso aqui a gente consegue com facilidade, eu acho. Cara, eu vou dar scrap nisso, mano. Eu vou dar scrap nisso. Vou dar scrap nisso e pego os cogumelos aqui. Bota aqui pra gente ver se tem... Opa! Ah, droga. Nossa, errou! Sai, mamãe do chão. Sai, 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 sai. Sai. Nossa! Pera aí. Que ia dar, mano. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai. Sai fora. Caramba. Veste isso aí. Isso aqui... O que é que isso dá? Eu acho que é líder que isso dá. Cogumelos. Tem mais zumbi ali, cara. Eu tô escutando. Nossa! Tu não tava aí, não, Maria. Tava não, 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 não. Tava não, não. Caraca isso aí, Jão. Tu não tava ali, não. Vem logo pra cá ou tu vai ficar aí, dando ali. Na hora que o cara troca de arma, ela vem. Vagabunda. Nossa! Ah! A filha da mãe! Ah, corre, cara. Corre, vai ficar vindo com antes pra cá. Vai ficar vindo com antes pra cá. Por que que ele tá... Por que que ele tá... Eu tô sambando em cima dos corpos aqui agora. Tá pra tocar aí? Pronto. Vai caramba! Nossa! Nossa, velho! Pera ainda, meu irmão. Ah, qual é, cara? Veste isso aí também. E agora? 70, 40, concursivo, 10. Eu vou colocar a bota dos vaqueiros mesmo. Epa, isso aqui é da Scrap. Que isso vem couro. Eu tô ligado que já vai vindo mais zumbi ali, cara. Bora, rápido, rápido. Ó, não tem mais ninguém aqui spawnando. De boa na lagoa. Vou pegar a cogumelo aí. O som tá vindo daqui, hein? Por favor, não... Não venha com a... Olha, baúzinho vermelho. Baú vermelho é coisa boa, hein, bros? Ah, cara. Era bom que viesse um machado daquele diferente. Tá, beleza. Não não perder tempo não. Vambora. A primeira noite é sempre meio terça, tá, bros? Tem que achar um lugar pra passar a noite... Opa, batata pra gente plantar, né? Ah, velho. E agora, mano? Tá. Isso a gente não vai poder fazer agora, cara. Cocosítio. Não é poder, então. Tchau, Cocoses. Tchau, Cocoses. Pote de vidro. Noop. Opa, fita é boa também. A fita é boa. Ah, escondidinha aqui, né? Oh, rapaz. Ah, blueberry, cara. Bora comer, né? Como isso aí não tem espaço, né? A gente come, né? Vamos tomar uma guia. Aqui, ó. Tomar um yuca juice. Toma esse. Vem pra cá. Então já aproveita e pega esse aqui também. Cara, vai dar ruim. Tá de noite. Vai dar muito ruim isso. Nossa, velho. Ah, cara. Qual é, mano? Qual é, cara? Tá, vamos fazer o seguinte, broço. Vamos fazer o seguinte. Vamos bater pra cá, só pra gente fazer o coisa aí. Chest. Não tem madeira. Parabéns pra você. Pera aí, eu tenho uma cadeira aqui. Cadê as cadeiras? Eu peguei cadeiras. Cadeiras. Cadê as cadeiras? Acho que eu dei scrap nelas. Eu não tô vendo aqui. Tô escutando o zumbi. Ah, tem aí. Faz... What? Qual é, cara? Pera aí. Tu tá me vendo de onde, João? Tá, vem cá. Eu não quero que você pegue surpresa por tu, não. Eu não quero que você pegue surpresa por tu, não. Que isso? Toma aí, ó. Na cabeça. Oi! Que isso, João? Ai, caramba. Ai, caramba. Qual é, cara? Deixa eu só guardar algumas cositas aqui, cara. Argila, pode ser. Isso pode ser, que a gente não vai usar isso agora. Capacete, não vai usar isso agora também. Oxe, por que que eu tô usando isso aqui ainda, João? Sei não, viu? Cogumela a gente vai usar. Tá. Tá. O resto eu vou usar logo, tá. Deixa eu vir aqui. Pega logo isso. Aqui eu já olhei. Bora ver o que tem aqui. Outra calça. Beleza. Velho, a gente... Mano, a gente vai explorar isso aqui de noite, cara. Isso vai dar muito ruim, velho. Tá, vamos botar aqui, ó. Save waypoint. Baú. Depois a gente vem buscar as coisas aqui, tá. É... Isso aqui é o trader. Eu acho que é o trader, né? É, Bruce? Não, é isso aqui, né? Ou é esse aqui? Não, acho que isso é aquela... A caverna. Isso é o trader. Velho, eu não lembro mais, mano. O trader fica aqui em Wasteland. Ou é esse daqui? Agora deu ruim. Não, isso é a caverna. Socorro. Isso é a... Não, pera. Eu acho que isso é o trader. Eu vou botar aqui, trader. Vai ter que ser. Trader. Ah, velho. Bros, a gente vai passar as foco aqui, cara. De noite é tenso. De noite é muito tenso, velho. De noite é muito tenso. Eu vou pegar esse... Essa cama. Eu vou colocá-la no chão de novo. Que é pra dizer que é minha, tá? Se a gente morrer, a gente vai parar aqui no baú. É, velho. Cidade na neve tu me quebra, Jão. Cara, vai... Vai... Agora que o bicho vai pegar, Jão. Agora que o bicho vai pegar. Bros. Aquele padrãozinho, né? Options. Vamos mudar aqui o gama. Ladrão! Ladrão é a sua mãe. Sabe por que eu não acho que mudar o gama é roubar, cara? Porque, sinceramente, se... Eu uso essa justificativa, pelo menos. Se nós estivéssemos lá, de fato, a nossa visão se acostumaria com a escuridão. Então, não ficaria tão escuro quanto fica aqui. Então, já que é pra usar o conceito de realidade, Eu tô usando esse. Porque... Todo mundo sabe que você, quando tá num ambiente muito escuro, Sua visão se acostuma com aquilo ali. E você consegue ver um pouco melhor. Então, não é roubar, não. Roubar é... É o seu pai. Ó, Bros. É uma coisa muito, muito interessante, cara. Você fazer isso aqui, ó. Vindo, camarada. Abaixado. Peraí. Deixa ele parar. Aí você vem, ó. Pera, filha da mãe. Para. Ah, qual é? Você consegue o dano dobrado, Bros. Aí é bom pra você upar logo. Peraí, peraí. Ô, caramba. Ó. Aí, caramba, cerveja era. Cerveja era. Calma. Calma, ele fica rondando assim é normal, tá, Bros? Mas ele não tá vendo, porque nós não estamos com nenhuma fonte de luz. Então, eu acho que ele se acalma daqui a pouco. Ó, se acalmou. Você vai lá de novo. Porque esse zumbi gordão, ele é um pouco mais forte. Que droga, velho. Opa. Peraí, eu acho que tem mais zumbi aqui. Agora vai, agora vai. Filha da mãe tem que se mexer mesmo na hora, velho. Agora já era pra tu. Já era pra tu, nego. Já era pra tu. Ah, água. Tá, bebe logo isso aí. Bebe logo isso aí também. Beleza. Vamos descer, né? Fazer o que, cara? Tem que ir ali, mano. Agora tá na cara que vai tá cheio de zumbi ali, mano. Isso é um vendedor, né? Bandeira assim não é vendedor não? Eu tô enganado. Ai, caramba. Tá, beleza. Vamos caçar zumbi de noite. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Peraí que ele vai parar. Peraí que ele para. Peraí que ele para. Calma. Dá pra tu parar, João? Parou, não foi? Agora, corre, cara. Peraí, filha da mãe. Então, esse aqui é tal ou não vai? Aê. Vai não, né? Ah! Nossa, que susto, velho. É vendedor. É vendedor. Você fez esse barulho, é vendedor. Um vendedor perto do outro, cara. Nossa, vai agora, agora. Agora vai, agora vai. Qual é, mano? Toma. Agora sim. Esse bicho corre pra caramba, velho. Espero que ele se acalme agora. Ó, acho que aqui é um bom lugar pra gente fazer a base, bros. Por aqui ao redor, né? Vamos procurar um lugar plano. Porque esse bioma aqui é bom. E tem um vendedor próximo. Isso vai ajudar muito, cara. Ô, caramba. Tu vai ficar quieto não? É filha da mãe. Ok, vamos fazer mais algumas flechitas aqui. Beleza. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui aos arredores aqui do trader. Eu acho que só tem o espaço dele mesmo aqui, cara. Não tem mais espaço, não. Pra gente aqui, não. Aqui é muito... Não dá, não. Além do que, acho que não dá pra cavar aqui, não. Tá vendo? Não dá. Tomara que a gente não pegue nenhum lobo. Só foi eu falar no lobo, né? Só foi eu falar no maldito. Vamos pegar ele por aqui por cima, então, né? Espero que não vejam onde a gente tão. Onde a gente tão, né? Parabéns aí. Concordância 100% aí. Já posso ser presidente. Ai, cacete. Marconheiro. Corre, cara. Marconheiro. Cacete. Cai, tu merece apanhar muito, Cai. O meus ovos, meu irmão. Véi, eu vou tomar uma parada dessa aqui, que ela recobre o HP aí, velho. Ainda tem zumbi pra cá. Deu ruim, João. E o lobo me doidou. Não quer sair mais do lugar. Opa, peraí. Cara, se eu acertar só uma na cabeça dele, já era. Mas ele precisa parar. Ele precisa ficar paradinho. Toma. Acertei. Duas horas depois. Ai, caramba. Ah. Que filha da mãe. Agora, agora. Aê, boa. 06. Boa, apagou. Já era. Ele bugou ali. Ele bugou ali. Toma. Boa. Ah, velho. Foi tenso, mas a gente conseguiu, Bruce. Foi tenso, mas a gente conseguiu. Ó, 9 de carne aí, cara. Uf, você é louco, velho. Tá. Nada de local plano aqui, né? Bora pegar esse doido aqui também, que é XP, né? Vamos upar de level agora. Tá, vamos seguir a estrada aqui, né? Bro, se vocês estiverem curtindo a série de 7 Days to Die, já sabe, deixa aquele gostei, ó. Modilice aí pra fortalecer a série e o canal, tá? Se você for novo e estiver curtindo o conteúdo aqui, se inscreve e ativa o sininho. Seja muito bem-vindo à tribo Holacai. Tem um Zé Bunda aqui, ó. Vou pegar ele. O Zé Bunda dá XP fácil. Beleza, vamos fazer por aqui. A gente pega uma parte na estrada. Aqui, acho... Nossa, o que é isso aqui? Ah, qual é, Jão? Só porque a gente ia fazer por aqui, tu quer a prefeitura. Vem e faz um... Tem água aqui, Jão. A gente pode fazer um acesso pra casa aqui, hein? Que da hora, cara. Será que isso... Será que isso vai sair algum... Vai dar meta isso aqui. Que da hora, cara. Ah, que da hora. Achamos isso aqui perto da base da gente, cara, ó. Já sei. Vou fazer minha base aqui. E essa parte vai ficar aqui. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Ah! Que da hora... Vai ter fôlego, vai ter fôlego. Vai ter fôlego. Ai, caramba. Nossa. Não, dá não, dá não, Jão. Dá não, dá não. Dá não, mas a gente vai descobrir o que é isso aqui. É melhor correr logo. Vai dar ruim, vai ficar sem ar. Bebeu uma aguinha aí, né? Pelo menos com cedo tu não morre. Pô, que da hora, velho. A gente achou uma caverna aqui, bros. Nossa base vai ser por aqui mesmo, velho. Vai ser por aqui mesmo. Quero nem saber. Ó, espaço tem, mano. A gente faz daqui, ó. Por aqui a gente pode crescer pra lá também. Mas a gente vai investir numa base subterrânea, tá, bros? Mas, claro, vamos fazer uma muralha do mesmo jeito. Botar cerca elétrica. E ainda vamos... Opa, tem um servo ali. E ainda vamos, claro, investir no nosso fosso que a gente não testou pra valer, cara. Eu quero testar aquele fosso pra valer. Eu quero testá-lo pra valer. Ó, tem bastante carro aqui. Aqui. Será que aqui entra como o bioma do frio ou não, né? Ou da neve ou não, né? Opa, tem um bicho ali. Vamos pegar ele. Mas não vai dar não. A flechada só não dá não. Bora tentar, bora tentar. Tá. Se for na cabeça, acho que dá, hein? Se for na cabeça, acho que dá. O C vai ligado, cara. Fih, peraí, peraí. Calma. Ele vai ver, ele vai ver. Não falei, mano. Filha da mãe é esperto. Toma. Sou esperto e eu sou bom de mira. Pega ele agora. Ó. Peraí, agora vai. Agora vai, Jão. Nossa, que mira ruim do caramba, Jão. Agora vai, ó. Agora vai, agora vai. Peraí, m. Sumiu. Peraí, seu filha da mãe. Agora vai, peraí. Tô nem vindo pra onde a flecha tá indo. Você tá passando direto. Ah, filha da mãe. Toma. Tu tá pensando o que, parça? Já era pra tu perder a carnete aí. Vou pegar a carnete aqui. Que vem com um pacote de lag também. É aquele lag lícia. Que é isso, Caio. Aqui, osso. Cara, a gente tem que começar a pegar osso, cara. Tem que começar a pegar. Sai daí, Jão. Que imanece. Sai daí, meu irmão. Tá, Bruce. Definimos aí onde vai ser nossa base. A gente vai começar. Não tem espaço pra predar. Já me esqueci disso de novo. Vai ser aqui, ó. A gente cresce tudo pra cá, ó. Tem isso aqui. A gente passa pra cá. Vamos começar a construir daqui, ó. Aqui é plano já. Tá, não é muito. Não é muito plano, mas também. Aliás, não é totalmente plano, mas de boa. Dá pra gente construir aqui. Bros, eu vou encerrar por aqui, tá? A gente definiu já onde vai ser a nossa base. No próximo episódio, a gente continua construindo aqui, tá? É, bora ver. Essa temporada promete, bros, tá? Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aventura. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele gostei, ó. Mó de ilícia aí pra fortalecer a série e o canal, tá? Se você for novo, curtir o conteúdo aqui do canal. Quem é que tá chegando aqui? E curtir o conteúdo do canal, se inscreve. Ativa o sininho, tá? Pra não perder nada aí. Se você quer ser aquele, bro. Mó de ilícia. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Aproveita e segue a gente aí. Os links estão na descrição, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero vocês na próxima aventura. Valeu. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto